Hey galera, fala aí, aqui é o Lucky, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver aqui o porquê que a Emily ficou cadeirante na série do Ben 10. Então já vai deixando seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e também me siga no Instagram que vai estar aí na descrição. Então é isso e bora pro vídeo. Quem aí já assistiu o Ben 10 e é fã de carteirinha sabe que o Ben teve muitas relações e interesses amorosos. Em um futuro que espero não ser distante, eu pretendo trazer um vídeo contando todos os interesses amorosos que o Ben 10 já teve. Mas um dos mais interessantes é que é assunto do vídeo de hoje, é a cadeirante loirinha chamada Emily, sendo a melhor amiga da Gwen Tennyson desde o Jardim da Infância. Ela é paraplégica e como resultado de sua condição está em uma cadeira de rodas, mas o que de achos o Ben tem a ver com ela? E é isso que veremos no vídeo de hoje, então sem mais enrolação, vamos nessa. A Emily foi vista no episódio Não é Fácil Ser a Gwen, que na minha opinião é um dos melhores episódios do Ben 10. Não sei se entra no top 10, mas o que é bom é, afinal a lore é bacana e explora a perspectiva da Gwen sobre os eventos heróicos que a cercam. Logo, é até conflitante e você vê na personagem a dificuldade em carregar o piso do mundo nas costas e mesmo assim cumprir o seu papel de amiga. E sem sombra de dúvidas, é um episódio que passa uma reflexão. A Emily é uma garota loira com pele clara e olhos azuis. Ela foi vista vestindo uma camisa branca, um lenço vermelho, uma saia preta e meias pretas. A Emily e a Gwen são melhores amigas juntos desde muito jovens. E no geral, a Emily é uma pessoa muito gentil e que se preocupa com a Gwen. Embora ela entenda que o heroísmo da Gwen é importante, ela está chateada por ela e a Gwen não passarem tanto tempo juntas quanto costumava antigamente. A Emily costuma dividir comida com a Gwen, especialmente porque a Gwen às vezes se esquece de comer. Isso inclui dar a ela um bagel, que é um tipo de pão, que deu ela no café da manhã e um pote de iogurte no almoço. Apesar de seu comportamento gentil, ela está brava com o primo da Gwen, nosso querido moleque piranha Benjamin Kirby Tennyson. Depois que ele deixou-a presa no topo de uma torre de 200 pés de altura com o macaco-aranha. Você me deixou na ponta de uma torre de rádio. Foi pra sua proteção. 60 metros acima do chão. Não tinha como cair. Ficou grudada com teia. A Emily é uma garota com deficiência física, no caso parapléstica, que costumava ser uma grande amiga da Gwen. E por um breve período foi interesse amoroso do Ben. Sim, pessoal. Interesse amoroso. Houve um famigerado encontro entre ambos, o que gera especulações e controvérsias. Afinal, o encontro ocorreu antes do início do relacionamento com a Julie, ou o Ben foi ao encontro com ela mesmo estando com a Julie. O que é muito provável dado ao fato de que o namoro do Ben e da Julie rolou no comecinho de Alien Force e o Ben é conhecido por cornear a menina, né mano? O nosso querido Daniel Leite aí já fez o vídeo inteiro só pra mostrar esses momentos. E confiram lá. A Julie é corna. O Ben, tipo, não queria saber que ele e a Julie tinham andado um tempo, tinha esquecido da Julie e já ia meter o beijão lá na Eunice, né e tal. E cara, olha essa boca aí, tá muito engraçado. O Ben se transformou numa caco-aranha e amarrou ela com teias numa torre de 60 metros de altura. Segundo o nosso querido Matthew Wayne, a Emily não odeia o Ben por isso, embora afirmasse que sim no episódio. É pelo que houve entre você e o Ben? Olha, não chegou a odiar o seu primo. Chega, eu odeio o seu primo sim. Mas tem razão. Há coisas mais importantes. Aquilo foi por conta da raiva que ela sentiu no momento. Embora ela não odeie o nosso querido Benjamin Kirby Tennyson, ela ficou bem brava. O que possivelmente significou o fim do breve relacionamento de ambos. E aí que entra a especulação que os fãs cogitaram. Será que a Emily é paraplégica porque se acidentou nesse encontro com o Ben, com ela caindo do prédio porque a teia não sustentou? É improvável, já que essa ideia não é mencionada em local nenhum. E é falado que a Emily não odeia o Ben. E se ela de fato fosse paraplégica por conta dele, seria um grande motivo para odiá-lo. Mas de um jeito ou de outro, essa é uma possibilidade. Mas isso é uma possibilidade pelo fato da agora pensar como ela pode ter ficado amarrada na torre sem o movimento das pernas para no mínimo se apoiar um pouco. Além disso, ter uma arte oficial um tanto quanto curiosa que mostra ela de pé. Se isso significa algo, não sabemos. O fato mais curioso de toda essa história é o Ben e ela ter realmente um breve relacionamento. Afinal, encontros nos Estados Unidos são levados de uma forma mais séria do que no Brasil. Lá uma menina e um cara, ambos adolescentes, trocam uma ideia e já especula-se que é um namorico lá. Mas seguinte, no caso do Ben, é mais estampado que não foi por amizade. Afinal, ele não era próximo da Emily igual a Gwen era. Logo, provavelmente a Gwen deve ter arrumado o primo para a amiga. E o Ben que não é bobo nem nada foi. E teve um encontro com a garota. Infelizmente não deu certo. E o Ben tem dessas, rapaziada. Ele não deixa passar nada. E dá-lhe em jogadora de tênis, em cadeirante, em prima androide, em atriz de cinema famosa, em uma furry navagem, em uma sapo ET, em uma maluca rainha de insetos mecânicos e adaptáveis. O Ben só não ganha do Max, né rapaziada? Se vocês quiserem entender mais porque eu fiz um vídeo formativo sobre o fato de humanos e Ben 10 terem compatibilidade genética com praticamente qualquer ET. Permitindo a reprodução. E não deixe de conferir esse vídeo. Então, respondendo a questão, como o Ben deixou uma garota de cadeira de rodas? Ele deixou ela em cima de um prédio ao taço coberta de teias quando ambos estavam em um encontro. E como isso está indicado a ser em Alien Force, é provável que o Ben teve que abandonar a Emily do encontro. Para virar uma cacaranha, pois sua identidade era secreta e prendê-la no prédio dada a situação conflitante do momento a qual não sabemos o que era. Logo, a Emily só deve ter descoberto que era o Ben que fez isso com ela em supremacia. Com a revelação da identidade secreta dele sendo exposta a todos graças ao Jimmy. Seguinte pessoal, todo esse vídeo foi feito graças a sugestão do inscrito Bruce Lee Careca, que pediu um vídeo teoria sobre a Emily e cá está feito um vídeo que recolhe todas as informações concretas que temos sobre a garota e a relação com o Ben. Então você não se esquece de deixar o like e compartilhar pra geral aí. Então foi isso rapaziada, sanar a dúvida de vocês. E bem, falando em sanar dúvidas, muita gente está questionando o fato do vídeo contando tudo sobre o Alien X com participação do Vini, Daniel e Sabedoria, que ainda não saiu. Rapaziada, vocês podem rair para vontade. Não foi postado ainda porque esse vídeo está em produção, uma mega produção, e terá ainda participações especiais, mas é surpresa. Sem sombra de dúvidas, o vídeo do Alien X será um divisor de águas para fandom. Pois é necessário, e é muito honroso ser primordial no projeto. Me sinto grato de poder ensinar coisas de uma franquia que eu amo tanto. Bom rapaziada, então vou finalizando esse vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal, também comente que está pessoal a ideia de vídeos que vocês querem encontrar aqui para o canal. E também me siga no Instagram que vai estar aí na descrição. Então é isso, muito obrigado por assistir o vídeo e fui! E aí, que se inscreva no canal, também comente que até o próximo vídeo. E aí